Os motores do avião que transportava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas que morreram na tarde dessa sexta na zona rural de Caratinga deverão ser retirados do local do acidente nas próximas horas. A programação inicial era içar os motores com a ajuda de um helicóptero, mas questões ambientais inviabilizaram a operação. Para que o helicóptero tivesse acesso com segurança, seria preciso cortar várias árvores. Mas isto não pode ser feito sem autorização de órgãos ambientais. Sendo assim, a alternativa é retirá-los por terra. O proprietário de uma residência próxima já providenciou a limpeza da área para facilitar o acesso das equipes que irão trabalhar nesta remoção. É provável que os motores sejam arrastados até determinado ponto para depois serem erguidos por um pequeno guincho. O avião bimotor já havia sido retirado da correnteza da cachoeira do Córrego do Laje na noite de sábado. No domingo de manhã, foi puxado para uma parte mais alta do terreno por um guindaste. Depois, parte das asas foram cortadas e os destroços transportados em um caminhão para o pátio credenciado do Detran em Caratinga. Quando todas as partes da aeronave estiverem no pátio, serão agrupadas em um único veículo que irá seguir para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. É possível que uma nova perícia seja feita no Rio. No sábado, dia seguinte ao acidente, técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CEMIPA, estiveram no local durante todo o dia para a coleta de evidências. Só depois da conclusão deste trabalho, o bimotor pode ser removido. Não há prazo para a conclusão das investigações. De Caratinga, Graziella Ângelo.